Tu não está aí do pensamento Cada momento eu te peço Penso nas grandezas do firmamento Contemplo o teu imenso poder Sei que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido Numa cruz para me redimir Eu sei que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido Numa cruz para me redimir Meu coração pertence a ti Sempre estás perto de mim Tu és a verdade Tranquilidade És para mim O meu viver Sei que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido Numa cruz para me redimir Eu sei que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido Numa cruz para me redimir Eu sei que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido O Senhor Jesus Há muitos anos atrás Falou para os seus discípulos Prometendo não falhar A vida do Consolador A vida do Consolador Jesus Há muitos anos atrás Falou para os seus discípulos Prometendo não falhar Prometendo não falhar A vida do Consolador Jesus subiu ao céu E mandou de lá Um Consolador Para o povo O povo ser Aquele que na oração Busca o poder de Deus Deixando penetrar no coração Jesus subiu ao céu e mandou-me lá O consomador para o povo, o povo ser A palavra de Deus em nós está te cumprindo É sinal que o poder Todos já estão sentindo A palavra de Deus em nós está te cumprindo A palavra de Deus em nós está te cumprindo A palavra de Deus em nós está te cumprindo O cidade deixa o mundo com suas glórias terreais E seus vastos coloridos mil belezas perenais Siga Cristo o caminho que te dá amor e paz Sede firme ou inconstante e não olhes para trás Jovem, sempre cantar em toal Ao Senhor Criador O cidade é esmornamento do jardim do Salvador São as rosas, são os cravos, são as pétalas de valor Jesus Cristo cuida sempre com carinho e amor Sua morte no calvário nossas vidas resgatou Jovem, sempre cantar em toal ao Senhor Jovem, sempre cantar Jovem, sempre cantar em toal ao Senhor 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 No Gésemane Ele Conseguiu vencer por nós Insistindo para que Deus Lhe desse força Quando tomasse O cálice da amargura Para que cumprisse Toda a escritura Este homem Que tanto sofreu por nós Chamas-te Jesus O salvador Ele é a luz Que ilumina a todos Que deseja encontrar A salvação 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 A salvação